Olha quem tá aqui, olha quem tá aqui, pra trás as duas, vai, já pra dentro, as duas pra dentro, vai, aí, 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 fica, pode vir, vem, pode vir, vem com as duas, pronto, 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 tá aí, só não deixa pular, tá? Se pular, corrija, é chão, isso, aí lá, só não, se ela pular é não, só, não, só aqui, não faz, não faz, aí não, não é não, aí você tira a mão e corrige, tá? Não, quando você for falar não, correção, entendeu? Aí ela para, agora, isso é bom pra você, isso é bom pra você. Ela tá mais educada, né? A Ayla é muito educada. A Ayla tava mais, começou bem e a Ruth se jogava, tá, tá, agora ela tá pegando muito mais rápido do que a Ayla. Tá sentindo o giro da sua mãe, né? É, é isso que, é isso que tem que ser, assim, ó, pra vocês entenderem, ó, é, desculpa, não sei se é... Mariana. Mariana chegou aqui, é dona da Ruth e da Ayla, fazia, quantos, já faz um mês e pouco que você não vê elas? Faz. Quase dois meses, que é o tempo que elas estão aqui, aí chegou e falou assim, como é que eu corrijo? Elas iam começar a pular, aí eu falei, fala não e corrijo, aí ela fez assim, ó, não, não, ela tá falando não na nossa linguagem, na linguagem dessa, fala, isso, pula mais, vem, não, não, isso é não, não, isso é não, é correção, tá? E assim, detalhe, cuidado quando vocês forem fazer isso, ei, quando vocês forem fazer isso, do lado do dono, por que do lado do dono? Se elas tem posse no dono e você não tem controle do cachorro, na hora que você fizer, ei, não, esse tipo de correção, ela não vai fazer isso, ela vai te atacar. Por que que ela vai te atacar? Não é um ataque, é uma defesa, defesa do dono, ó, eu protejo, entendeu? É a mesma coisa como se fosse um homem protegendo, que hoje é difícil, né, mas ainda tendo a moda antiga, protegendo uma mulher, ele faz o que? Me mata, mas ela não, deixa ela ir, entendeu? O cão faz isso, instintivamente, quando principalmente ele tem posse, isso é primordial vocês prestarem muita atenção, quando você tá com um cão, chegar alguém perto, você vê o cão armar e levantar rabo, na hora você, ei, ou corrijo com o pé, ou, não, corrijo com a mão, por que? Porque você tá falando pra ele, na linguagem que ele entenda, oh, oh, não, eu não preciso de proteção, não quero isso, relaxa, abaixa, é o que faz. Se você deixa, aí a pessoa vem e fala assim, oi Mariana, na hora que faz isso aqui o cachorro voa, ataca. Ah, já vi isso, eu vou pedir pro Gui pôr, o vídeo do bandido, os caras de moto tentam assaltar o cara, o cara tá com o American Bunny, chegou a ver? Chega o cara, na hora que o cara faz assim pra pegar o American Bunny, voa no cara. Por que? Em proteção, ele sentiu essa energia, o cão sente muita energia, então essa energia ruim que veio, ele rebateu, ele entrou em defesa e salvou o cara. O cão instintivamente faz isso, não precisa ser treinado, isso é o instinto natural do cão, entenderam? Fica aí pro Cantadeira Netflix final de semana e pro pessoal dos membros do YouTube, fechou? Fica na íntegra. Ayla, Ruth e Mariana, que é a dona delas, fazia quase dois meses e olha o controle que ela tá tendo. Tinha isso, Mariana? Não. O que que normalmente você estaria? No chão? Nossa, eu não tinha condição, a gente não conseguia fazer carinho nela. Principalmente na Ayla, a Ayla ela era, isso aqui nunca, que ela pulava muito em cima da gente, ninguém entrava dentro de casa, não tinha mais pais. É, quem viu o início, que o cara chegou aqui e deixou elas fugirem, né? É. Você ficou sabendo. Aí o Ed catou uma, que foi eu acho que a... A Ayla. A Ayla, cara, ele saiu esquiando atrás, ela puxando e saiu esquiando. Não faziava, eu não tinha condições de passear com eles. Você viu ela andando agora, as duas? Anda do ladinho, bonitinho. Ei! Vem aqui, ó, senta, deita, isso, volta. Não, ai, fala que eu sou a bucica dela, é, eu sou uma linda, eu também. E assim, outra coisa que no começo elas fizeram algumas vezes, entraram em fight, em luta, brigavam. Acabou. Só que o seu querido marido não passou isso pra mim. Ele não contou? Não, eu descobri na prática que duas vezes elas se pegaram, a primeira eu tive que entrar, a segunda, esses daqui gritam, Cé, ação verdade, eu já fiz assim, ó, ei! E saí com ela, ó, aí, ó, aqui o que acontece, por quê? Eu grudo em cima e jogo pro chão, e mesmo que ela tente morder, aí é eu e ela, acabou. Agora, hoje, ó, não tem mais briga, estão super tranquilas, sociáveis. Olha a calma que tá com a Mariana, como ela disse, nunca fizeram isso. Não. Fala que você tá bom, só que você é mais porreta, fala. Eu sou mais porreta. Ela é brava. Ela é mais altiva. Você sabe, e acho que o Gustavo não comentou com você também, mas um dia ela chegou a avançar numa pessoa. É, ela faz isso. Em gente estranha, elas... É. E principalmente outros cães. É, ela chegou, minha prima chegou em casa e ela avançou, mas a sorte é que minha prima não percebeu, eu, aí eu já, na hora, já corrigi ela. Porque ela, eu acho que ela é mais... ela é brava, ela tem um estímulo... Não, não é que ela é... não é, ó, pronto. Pra dona, ela é brava. Aí eu vou falar o que é pro cão. Ele é mais altivo e mais seguro de si. Então ela entra mais em proteção. Tanto é que foi ela que começou a briga com a Ayla, sempre. Porque ela é mais altiva. Entendeu? É isso aí, gente. Se vocês quiserem aprender mais um pouquinho, aproveitem o curso. Até final do ano, de 1.500 por 1.250 no Pix, ou no Hotmart em 12 vezes. Na virada do ano, pro ano que vem, 3.500 reais. Sem choro nem vela, porque o curso realmente... O contrário, ó, não. Pronto, viu? Ó, vocês viram? Isso tudo vocês vão aprender no curso, ó. Não, ó. É meu espaço, ó. Pronto, é meu. É meu espaço, não o delas. E aí o que eu fiz? A dona tá aqui. As duas, filma. Não tem permissão de sair. Eu não preciso falar com o corpo. Eu falo com o meu corpo. E elas entendem. Isso. Muito bem. Aspeta. Isso. Muito bem. Bem, vamos. O recado todo lá em casa é de muito pelo. O dia que elas tomaram banho, fazia pior. Nossa. Não, é horrível. Vem, vem. Isso. É isso aí. Fechou, gente? Venha fazer parte do nosso mundo. Venha fazer parte do mundo do Cantadeiros Quernos. Aqui, realmente, a gente faz acontecer. Aqui, a gente obtém resultados concretos. E visuais. Tá aqui. Certo, Mariana? Certo. O que você me fala? Só pra encerrar. Não, é muito bom ver elas assim. Nossa, é... É gostoso? É. Aí é gostoso ter cão assim. Aí vale a pena. Vale muito a pena. É isso aí, gente. Tem que educar mesmo. É outra coisa. Cachorro educado. É outra. E o cachorro sem educação. Aí. Nossa. É só ver como que elas chegaram aqui, como elas estão agora. É isso aí. Sem... Não tem coisa melhor. É isso aí, gente. Sem palavras. Bem-vindo ao nosso mundo. Bem-vindo. Bem-vindo ao mundo, compadreiros Quernos. Magra é a luna. E aí, gente.